Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, 5h20 da manhã, tô acordado ainda, não consegui dormir desde ontem, por mais que a gente sabia que o Vasco realmente não ia subir, mas lá no fundinho, quem ama o Vasco e carrega essa cruz de malta, você ainda alimentava um pouquinho aí da esperança de quem sabe, no milagre, vai ganhando o Guarani ontem, ganha um clássico contra o Botafogo que seu Januário ganha também, a galera tropeça na rodada seguinte, a gente podia ficar vivo. Então, da maneira como foi ainda, um pênalti aos 42 a nosso favor, o Cano perde, escanteio pro Vasco, na batida ele escanteio contra ataque e gol pros caras, então foi assim, foi com requintes de crueldade, tô digerindo ainda aqui a situação e a ficha caiu, né? Você vê que o Vasco vai pela quinta vez disputar uma segunda divisão é muito frustrante, então acredito que você que tá me assistindo, teu guerreiro, teu herói, te agradeço aí pela tua audiência aqui no canal hoje, porque sinceramente eu tô vindo aqui porque é meu trabalho, né? Eu sou obrigado a vir aqui, porque vontade mesmo, do fundo do coração, nenhuma de vir aqui. Mas enfim, vamos trazer pra vocês aí as informações, se puder deixar o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Bom, parece que nós já tínhamos presságio de algo ruim, antes da bola rolar, houve uma pancadaria do lado de fora do estádio Brinco de Ouro. Vou atualizar vocês aí agora colocando na tela, segundo o Infobola, o Vasco tem 1% de chance ainda de acesso e aproveitei e já deixei a classificação na tela, esse 1% de chance é só matemático, né? Porque o Vasco não vai conseguir subir, teria que ganhar os 5 jogos, no máximo o Vasco chega aí a 62 pontos, teria que torcer pra ninguém fazer mais do que isso, ainda conseguir ali nos critérios de desempate se sair melhor do que alguém, ou seja, o Vasco não vai subir. Bom, e o Fernando Diniz foi perguntado na coletiva qual análise que ele faz da partida, se o elenco sentiu o golpe nessa segunda derrota consecutiva e se ele já jogou a toalha sobre o acesso do Vasco ou ele ainda acredita no acesso do Vasco da gama Série A pra temporada de 2022. É uma maneira de analisar o jogo, a gente tava mais próximo de fazer o gol do que o Guarani. O Guarani viveu de contra-ataques, é um time que tava ali muito próximo da gente na tabela e eu não achei que a equipe fez um jogo ruim, se você falar que a gente conseguiu finalizar pouco, eu concordo. Boa parte disso é que o Guarani, mesmo jogando em casa, jogou muito mais pra se defender e buscar um contra-ataque do que pra se abrir e tentar ver. Então tem o mérito do Guarani, a gente teve um controle do jogo da bola, com a bola no pé, e eu concordo que a gente faltou mais infiltração, mas absolutamente vontade foi uma coisa que não faltou, você pode questionar qualquer outra coisa. Os jogadores, desde quando eu cheguei aqui, estão trabalhando bastante e estão tentando de tudo pra gente poder conseguir as vitórias. Acho que o fato de perder o pênalti, a equipe ficou um pouco desmobilizada, tive uma chance ali também de matar o contra-ataque do escanteio, que acabou combinando com o gol da vitória do Guarani. Em relação ao clássico, a gente tem que continuar trabalhando, temos cinco jogos pela frente, temos que tentar fazer as cinco vitórias. O que eu posso falar, o que eu sempre falei desde o começo, é continuar acreditando, que se tem chance, tem que acreditar. Mas também confesso que pro torcedor digerir derrotas como essas duas últimas é extremamente difícil um time do tamanho do Vasco. Mas a gente tem que trabalhar e acreditar até o final. A gente tem um clássico no domingo, e é o que a gente vai fazer aqui, trabalhar, procurar recuperar o time e ter o time inteiro no domingo pra conseguir uma vitória em casa. Sentir, a gente sentiu mesmo, tem que sentir. Sentir bastante. A dor, tristeza, pelas duas derrotas e pra ter ficado muito difícil o acesso. Agora muito difícil, quer dizer que é impossível. Então a gente não tem que pensar, eu não vou pensar absolutamente em 2022 enquanto o Vasco tiver chance de acesso. Vamos pensar totalmente no próximo jogo do Botafogo e conseguir as vitórias que a gente precisa. É muito anormal algumas coisas que aconteceram aqui de maneira negativa. O pênalti lá do CRB, o número de defesas que aquele goleiro fez naquele dia. Hoje a gente, com uma vitória praticamente na mão, com o pênalti, jogamos melhor. Controlamos boa parte do jogo, jogamos em cima do Guarani. E a gente, além de perder a chance da vitória com o pênalti, escanteio, que a gente teria mais uma chance de marcar, uma bola parada favorável nossa. Tomamos um gol de contra-ataque. Então a gente tem que acreditar até o final que é só assim que a gente pode ter a chance de reverter esse quadro. Bom, galera, e tá todo mundo muito revoltado, muito angustiado. Vai ver o Vasco aí ano que vem jogando a sua quinta Série B. E, na verdade, pior do que cair é não subir. Então, infelizmente, é muito delicado toda essa situação. E o Fernando Diniz foi perguntado o que dizer pra esse torcedor que tá muito angustiado, que apoiou demais o time. Festa no Maranhão, festa no Sergipe. Fizemos rua de fogo lá no CT em São Januário. O torcedor lota os estádios, mas, infelizmente, tá amargando aí a sua quinta Série B. E o Fernando Diniz foi perguntado o que dizer pra esse torcedor tão sofrido. Antes de deixar pra vocês aí a resposta do Fernando Diniz, você que acompanha aqui o canal Vultibolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. A OneFootball. A OneFootball é espetacular. E nele você tem várias funcionalidades bacanas. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça a todos os jogos do Campeonato Alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez, Fernando Sendovascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Vultibolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar com vocês o Fernando Diniz deixando um recado pra você, torcedor do Vasco. Eu atuo aí com a tristeza do torcedor. É extremamente difícil ver o Vasco disputar a Série B esse ano. Não tô falando da Série B do ano que vem. Eu não vou falar nada do ano que vem. Eu tenho que acreditar até o final. E eu vou acreditar até o final. Pensar no próximo jogo do Botafogo, contra o Botafogo, e tentar a vitória, e tentar ganhar as próximas partidas, e sonhar com o acesso ainda. Mas é muito difícil a gente se colocar na situação do torcedor. É triste. É um time muito grande. É triste essa derrota de hoje, como foi triste do CSA. A gente aí com duas vitórias, que eram vitórias extremamente possíveis, a gente estaria numa situação privilegiada para tentar o acesso com mais facilidade. Mas a gente agora tem que trabalhar, reunir nossas energias e pensar no Botafogo. Vou pensar só em 2021, nesse momento. E uma outra coisa que posso te falar, eu adoro trabalhar no Vasco. Eu tô fazendo tudo que eu posso e o que eu consigo para que a equipe consiga evoluir e consiga ainda sonhar com o acesso. Então, eu não tô falando, porque é um discurso político, eu não sou uma pessoa afeita a fazer política rasa. De fato, eu gosto do Vasco. As pessoas que trabalham no clube são extremamente desempenhadas em ajudar. E a torcida é uma coisa que encanta, é um negócio mágico. E, para mim, isso machuca ainda mais. É uma torcida diferente. Depende da tristeza, se vai vaiar, se vai xingar, se vai xingar o time, se vai me xingar. E se fizer isso, também tá no seu direito. E a gente tem que saber absorver. Então, o Vasco tem muitas coisas que eu gosto aqui no clube. Gosto mesmo, gosto de estar aqui. E eu tenho uma tristeza muito profunda quando acontece derrotas como essas que aconteceram nesses dois últimos jogos. Bom, galera, é isso. Complicado, né? A gente vê na fala do Diniz a seriedade, o carinho que ele tem pela torcida do Vasco. É nítido que, realmente, ele chegou muito empenhado, faz o melhor, grita muito com o time na beira do campo. Deu nervoso ver ele gritando acelera, acelera, acelera. Dá expor no Zeca, no Bruno Gomes, no Andrei, no Ricardo Graça. Mas, infelizmente, o treinador vai até a página 2. E venhamos e conviemos, o time do Vasco teve uma melhora desde a chegada do Fernando Diniz. Mas, infelizmente, parece que bateu no teto mesmo já. E o Vasco tá fadado aí a mais uma Série B. É isso. Vou encerrando minha participação por aqui. finalizando a gravação aqui, ó. 5h50 da manhã. Tô virado, como eu falei pra vocês na abertura do vídeo. Tenho um dentista agora às 11h da manhã. Provavelmente nem dormir eu vou. Vou ficar virado direto mesmo aí. Coisas que só passa. Quem ama essa Cruz de Malta. Seria até cômodo, né? Dar as costas pro Vasco. E dano. Se quero saber dessa merda, mas não. Mas não tem jeito. A gente ama demais o clube. É um vício, né? Mesmo fazendo mal, que infelizmente hoje o Vasco faz mal pro seu torcedor, a gente não consegue largar. A gente acabou de vir de um rebaixamento, o quarto. Aí você fala, porra, chegamos no fundo do poço, né? E aí quando tu acha que chegou no fundo do poço, o Vasco te ensina que dá pra cavar mais fundo ainda. Ele consegue a façanha de nem voltar pra Série A. O ano que em tese seria até mais curto, porque o campeonato ano passado acabou em fevereiro. Seria um ano de Série B mais curtinho, achatado ali em 10, 9 meses. Aí era pra tá acabando agora esse sofrimento. Daqui a mais 3 semaninhas e a gente projetar já a Série A do ano que vem. Mas fazer o quê? O Vasco sempre vacila aí e acaba maltratando esse pobre torcedor que ama demais essa instituição, mas infelizmente não tem recebido rigorosamente nada em troca. É assim que eu despeço de vocês aqui e mais tarde eu chego com mais informações. Valeu!